Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala, Maldição! Fala, galera da IntegroTV! Bom, eu já tô de saída, eu não vou nem entrar. Hoje eu vou ter que ir no shopping. Vou ter que fazer umas comprinhas aí. E vou levar vocês comigo. Pra vocês verem. Beleza? Vambora! Antes de sair, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de onde a gente faz cardio, né? De manhã. A Julia, mais ela do que eu agora. A gente acorda de manhã, vem aqui fazer um cardiozinho aqui, ó. Tem umas facas que tem dinheiro legal pra fazer cardio. Tem bike. E aí... Então, não dá pra se virar aí de manhã. Pra não ir até academia, fazer um cardiozinho aqui. E quando o tempo tá bom, sai, pega uma piscininha ali rapidinho também. Chega e eu vou mostrar pra vocês. Quando tá sol, a gente sai do cardio. Às vezes dá uma meia horinha aí tomando sol aí. Parece tempo que eu não pego e tô branco igual. Tá adiantando muito, né? Também esse tempinho aí não ajuda aqui em São Paulo. Tá difícil fazer sol aqui em São Paulo. Mas é isso aí, nossa rotina de manhã acorda, faz um cardio, vem aqui, trema três minutinhos na piscina até fazer a próxima refeição. E é isso aí. Vamos lá pro Shops agora. Vamos na luta agora. Fábio, você já brigou no trânsito? Já. Mas que rápido. Já. Já desceu do carro assim? Depende, depende. Não, é um lugar desse do carro, não. É uma chinha de dentro do carro. Mentira, aquela vez no McDonald's que você, que o cara mandou, eu tava dirigindo, o cara mandou eu tirar o carro de um lugar que tinha que dar o carro. Aí a gente tirou, foi pra onde ele queria. Aí chegou lá e ele começou a falar que não podia ficar parado ali. Ah, meu filho, esse homem se estressou. Aí ele falou que ia chamar o gerente, aí ele só desceu do carro e falou assim, pode chamar o gerente mais 10. Só sei que o moço nunca mais voltou lá. Não, esse cara foi folgado demais. Eu sou bem tranquilo. Às vezes no trânsito tem, mas é muito difícil. Só se uma pessoa é muito folgada mesmo, assim, tipo, te tira demais do sério, aí sim. Mas se não, eu sou bem tranquilo. Eu quero mostrar pra vocês como é difícil a vida de bodybuilder. A gente quer andar mais arrumadinho, mais bonitinho, não consegue, porque é difícil arrumar roupa, né? Então a gente tá sempre com roupa de academia. Bem difícil. Eu tenho que arrumar uma camisa agora, vai ser uma peleje. Se a gente encontrar que sirva aqui, beleza. Agora eu quero ver fechar aqui pra botar uma gravata. Não dá pra botar gravata. Não fecha o colarinho. Vamos numa missão de achar uma camisa social. Só vi até o número 4, ó. O número 5. Já trouxe esse modelo azul aqui. Que número que é esse? Esse é o número 6. Põe muito braço. Não vai entrar. Tô preso. Deixa eu ajudar. Tô tranquilo. Essa é a maior aqui. No momento sim, mas sempre chega o tamanho 7 também. Bom, a primeira tentativa não deu. Muito obrigado, viu? Tô preso. Ele deu uma fraqueza nessa vida de tênis. Doença. Porque ele acha que ele é uma centopeia. porque não tem mais onde guardar tênis na casa. Ele gosta mais acenturado. Fica mais bonito. Ele gosta das slim. Então fica mais difícil ainda. Essa aqui, ó. O que você acha? Fica top, hein? Essa é a cara. Nossa senhora. O que você acha? Deixa eu ver se tem que ser o tamanho. Tilo Augustinho Carrara. Ó, XL. Fala. Imagina. Dá pra sair do carnaval. Quase isso. De XL. Então vamos tentar, vai. XL. Não tem 3XL. A gente nem escolhe o modelo. Só olha o tamanho. XXL que é a maior. É. É bem bonita essa. Deixa eu experimentar. Então... Posso tentar pôr por aqui mesmo? Mais uma vez, não entrou. Não entra no ombro. É. O problema dele é aqui, gente. Isso aqui é o problema. Não passa no ombro. Sem chance. Não vou andar arrumadinho nunca na vida. Calma. A gente vai numa... Longe especial pra... Obesas. Nada. Ó. Vocês tão vendo, né gente? Ó. Ai. Olha o antebraço. Não vai também, ó. Passa no antebraço. Não passa. Sorrisos. A gente nunca vai poder casar, mano. Você vai ter que casar na praia. Ah. Sem camisa. Sem camisa. E mesmo assim vai ter que mandar fazer, né? Casar na praia vai ser o jeito. Eu volto na hashtag giga casa logo, tá? Ele tá me rolando. Gente, nem no meio da gravação ele consegue não entrar na loja. É impressionante. Vocês não tem noção. É um bicho diário que eu luto pra combater. Jorge. Jorge. Esse é o GG. Sem chance. Ela é a maior mesmo. GG. Maior. Sem chance passando no meu braço. Tem uma noção. Você sabe que tem de manhã comprida. Não, eu tenho de manhã comprida. Mas esse aqui é só pra você ter uma noção do tamanho. Tá. Eu só botei essas ali. Ó. É bem bonita, né? Vamos ver. Vem aqui. Não, né? Ó. O problema sempre é o que? É o ombro. E aqui é o bíceps, por favor, na verdade. Não tá entrando no bíceps e no ombro. Olha aqui, gente. Sério, não dá. Vamos supor que ele finge que ele vai assim. Camisa 7. É tipo... Número 7. Calma. Pra gente não estourar aqui ainda. Só um minutinho, eu vou ver se tem certo de corte reto, tá? Não deu. Quase essa. Ele só não consegue se mexer muito. Não dá pra se mexer. Não dá pra se mexer. Não dá pra se mexer. Vai, vai te libertar. Essa aqui é o melhor que eu. É um dedo na lateral. O nosso maior é isso. Eu teria que emendar alguma coisinha aqui embaixo. Porque aqui ficou bom. Outro aqui não ficou tão largo, né? Ah. Tá vendo? Quer ser bodybuilder? Quer ser bodybuilder. E esses probleminhas. Do frango assim, mas... Demorar uns 20 anos aí. Não chega. Tá com massa. Tá vendo? Pera aí. Pera aí. Olha aqui, ó. Eita, mas ele veio um maior. Veio um pontinho a mais. Mais que... Vamos ver. Iludida. Achei que tinha... Camisa... A maior. Camisa é a 9, né? É a 9. Deixa ele provar. Mas a 9, como ela não é slim, eu acho... Não, não, então. Porque aí ajusta pra ele do lado. Não tem problema. Vai ficar grande aqui, né? Então, mas isso aqui nós fazemos ajustes, entendeu? Aí deixa do jeito que ele quer. Giga casal logo, tá? Tanto fogo, né? Passa aqui no... Pega um pouquinho, deixa eu ver. Pega bastante. Aqui não passa. Quase, né? Quase. Quase dá uma certa. Foi quase. Pra você vai ser sob medida, cara. Sabia? Você quer ter um contato, por favor? Temos da empresa mesmo. A gente faz sob medida. Faz. Faz. Faz o sob medida pra você. Tem que casar. Tem que fazer. Tava crente que não ia servir. Tava saindo feliz. Olha a alegria no rosto. Chama o moço que faz um perco. É, tá razoável. Camisa vai, tá? Tem que ajustar aqui o balãozinho. Não, aqui faz um ajuste depois. Deixa eu ver aqui o pescoço, peraí. O pescoço não dá, aí teria que ser também um pouquinho maior. O pescoço dele é 5 mil. Alguém pega uma fita aqui, ó. Te viu? Então fecha. Pega uma fita, te viu? Qual é de 54 a 56 do seu colarinho. Fábio não vai casar. Fazemos camisa também sob medida. Faz também? Faz. Vai casar sim, né? Vai casar sim, né? Vai casar sim. Sob medida, tudo certinho pra você. A gente vem no lugar certo. Aí você tem uma só, que é velório, casamento. A data do casamento é ela que ela vai escolher. 51. Normalmente o terno vai ser na faixa de uns 13 mil. Agora se for o portagem, vai ser na faixa de 3, 800, 4 mil reais. Aí faz sob medida pra ele. Ah, 3, 4 mil, razoável. É porque você não vai encontrar o mesmo. Vai ter que ser feito. E a camisa também. O Davi vai ser o Pagem. Verdade. Botei casa. Hashtag? Casa 2G. Bom, galera. Vocês viram aí que só sobre medida mesmo. As minhas roupas. Vamos comer. Tô morrendo de fome. Então, vamos ali no self-service comer ali. Eu não trouxe marmita. E eu vou mostrar pra vocês. Quando vocês estiverem fora de casa e não tiverem levado sua marmita. Como melhores escolhas que você pode ter. Vamos lá. Bom, galera. Estamos aqui no self-service. Eu vou fazer o meu prato. O seguinte. O ideal é que você sempre leve sua comida. Por quê? Apesar de você encontrar uma variedade grande de comida aqui. O problema é a forma de preparo. Você não sabe como foi preparada essa refeição. Normalmente, acaba-se usando muito óleo vegetal, né? Pra fazer os alimentos na rua. Então, esse é o problema. Mas, é lógico que às vezes pega de surpresa. Que nem hoje. Não consegui trazer minhas marmitas. Então, a gente tem que quebrar um galho e tentar minimizar aí os danos. Então, é escolher os alimentos certos. E... Vamos lá. Vou mostrar mais ou menos aí o que vai ser a minha comida aqui. Normalmente, quando você vai fazer sua dieta, o nitrogenista vai te passar. Ele vai te passar em peso e em medidas caseiras. Pra você saber quando você tá na rua, como pegar. Por exemplo, aqui nós temos uma escumadeira. Tá? Então, na sua dieta vai tá lá. Uma escumadeira cheia. Uma escumadeira média. Duas escumadeiras. Porque a medida caseira vai te dar. Por exemplo, uma escumadeira de arroz cheia. Ela vai te dar mais ou menos 85 gramas de arroz. Tá? Isso vai te dar aí umas 26, 27 gramas de carboidrato. Então, é importante que tenha isso na sua dieta. Tanto medida em gramas e medidas caseiras. Feijão é a mesma coisa. Né? Temos aqui uma escumadeira cheia de feijão. Vou pegar um salmãozinho grelhado aqui. O ideal é você nunca pegar nada de fritura de imersão. Tá? Por exemplo, aqui ó. Você vai ter aqui ó. Mandioca. Você vai ter polenta. Tudo que for frito. Principalmente em fritura de imersão. Quando o alimento vai imerso no óleo. Isso é terrível, cara. Evite ao máximo isso. Então procure sempre pelos grelhados. Tchau. 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 Tenha cara. Galera desculpa dar licença que eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. Agora a gente pode voltar a conversar. Bom, é isso aí galera Isso aí, um pouquinho mais do meu dia a dia Que eu mostrei pra vocês, né O perrengue que o bodybuilder passa Espero que vocês tenham gostado, se gostou Deixa seu like, se inscreve no canal Deixe seu comentário, cada dia mais a gente vai ter que Mostrar um pouquinho da nossa vida, não só Na academia, mas também fora dela Então é isso aí galera, valeu, muito obrigado por acompanhar o canal Tamo junto, é nóis É isso aí galera, mais um pouquinho Vocês puderam acompanhar como a gente é junto Sempre essa brincadeira e é isso que Mantenha a gente sempre Feliz e brincando Espero que vocês tenham gostado Não esquece de botar a hashtag Lá, Giga Casa Logo E se inscreve no canal pra vocês não perderem mais nada Deixe seu comentário e seu like Valeu E se inscreve no canal Obrigado.